Atenção seus coordenadores, a autorizada da prova para o marrom de galo apesadíssimo. Está autorizada da prova para o marrom de galo apesadíssimo. Atenção aguda masculino roxo super pesado, Renato Magela, Alexandre Novos, aparecendo na área de concentração. Atenção aguda masculino roxo super pesado, Renato Magela, Alexandre Novos, aparecendo na área de concentração. Atenção aguda masculino roxo super pesado, Renato Magela, Alexandre Novos, aparecendo na área de concentração.